Vem, eu tava vindo aqui nesse jogo pra testar ele aqui, ele começou a rir aqui e ele disse, tá rindo do que? Ele disse, olha o pobre que tá no servidor e riu aqui, sabe? Não, e o outro ele tá rindo aqui e disse, eu nem tinha visto Não, eles tão me zoando aqui do nada, sendo que, vem, eu acabei de entrar aqui no servidor E, vem, eu não tô nem zoando, tá? Literalmente, eu acabei de entrar aqui no servidor, sabe? Tá doido, deixa eu pegar aqui meu dinheiro e, vem, eu vou dizer aqui Aí, eu disse que tá rindo do que, vem? Isso que não faz nem sentido, sabe? Aí, deixa eu pegar aqui esse, esse, essa coisa aqui que eu não sei o nome E vou pegar aqui meu dinheiro, sabe? Nossa, doido, eu tenho aqui autoclique, eu tô clicando aqui sem parar Eu tô ganhando aqui muito dinheiro, sabe? Meu Deus, tá 3 dólares, véi, eu tô ganhando aqui 3,5 dólares Tá, isso aí é muita coisa, 4 dólares Não, toda vez que eu jogo aqui, isso aqui tá aumentando, sabe? Ó, 4,5 dólares E agora, véi, tá no 4, é, 5 dólares E, vem, ele disse que pobre, olha aqui atrás É, aqui atrás, o que, véi? Ele tá vindo aqui, não Tu tá zoando, né? Doido, ele tá realmente vindo aqui, sabe? Tá, deixa eu fazer aqui as paredes Se bem que não dá, né? Eu não tenho nem dinheiro, véi Aqui, ó, paredes É, mas, ele consegue vir aqui do mesmo jeito, né? Ele disse aqui E aí, pobre? Não, eu vou, não vou dizer nada não, sabe? Tanto faz Eu vou fazer aqui as paredes E vou prender ele aqui dentro, sabe? Aí, pegar aqui meu dinheiro, véi Não, na verdade, eu preciso aqui de mais um trabalhador, sabe? E, véi, ele disse que tá me ignorando Por que, pobre? Por que que ele tá dizendo isso, sabe? Tá, fechei aqui as mensagens Por que, véi? Esse jogador aí não merece minha atenção, não, tá? Eu preciso aqui de 1.250 de dinheiro, sabe? Meu, e ele tá rindo Exatamente aqui, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui o meu dinheiro de volta E, véi, ele mandou aqui uma mensagem E disse aqui aonde o pobre tá Ele disse, falou, pobre Ele tá no Brasil E eu disse aqui, eu vou comprar o VIP, sabe? Ih, doido Ele tá olhando ali atrás Ele tá voltando aqui de volta, tá? Deixa eu fazer aqui a parede Aí, fiz Ele disse que faça Tu não tem nem robux Doido, mas Quem disse que eu não tenho, sabe? E, véi, ele resetou aqui Ele voltou pra base dele, né? Eu disse que falou, noob Ele vazou, tá ligado? E, doido Hoje, inclusive Esse jogo aqui vai ter uma atualização Que vai colocar um avião Que tem um míssel teleguiado, sabe? Um míssel teleguiado muito top Então, se você quiser jogar esse jogo aqui Eu vou deixar o link nos comentários E, doido Esse aqui ele mandou mensagem E disse que ele vai pedir robux Pra mãezinha dele E se eu fosse fazer isso aí mesmo, tá ligado? Qual o problema? Tá, deixa eu pegar aqui mais um trabalhador, véi Eu tô com quatro pessoas trabalhando aqui pra mim E, véi, a minha base tá ficando aqui gigante, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Tá, deixa eu ver aqui quanto de força que eu tô, véi Eu tô aqui com dois mil de dinheiro E força, né? Não, deixa eu pegar aqui a melhor gameplay de todas Tá, deixa eu ver aqui, doido Ó, nós temos esse helicóptero aqui diferenciado Sai fora, véi E tem aqui o VIP também, mas O que que o VIP faz? Tá, eu acho que, véi A melhor coisa que eu posso fazer é comprar aqui o dinheiro aqui do jogo, tá? Tá, eu vou pegar esse aqui de cem mil Porque, véi, comprando esse aqui de cem mil Eu já vou ficar melhor do que ele, sabe? Aí, eu vou pegar esse aqui, doido E, véi, deixa eu começar aqui a fazer as upgrades, sabe? Ó, comprar esse aqui, esse, doido Tá, eu tenho que voltar ali Ele quer que eu compre aqui essa parte aqui da casa Aí, comprei Não, tá zoando, véi? Ele tá vindo exatamente aqui Tá, doido Eu vou fechar isso aqui, ó Ele não consegue mais vir aqui dentro, sabe? Ih, doido Eu não tô nem zoando, tá? Ele não consegue vir aqui Ele tá vindo exatamente aqui e, véi Ele perdeu, sabe? Não, eu tô rindo aqui dele porque, véi Eu quero que ele fique bravo, tá? Ele simplesmente perdeu Ih, doido Ele mandou mensagem aqui e disse O pobre, ele me eliminou Isso aí mesmo, tá? Tá, eu vou ter que subir aqui em cima, doido Eu vou ter que comprar aqui algumas coisas diferenciadas, tá? Tá, e cadê as upgrades? Deixa eu ver isso aqui, o que que é? Ah, é aquele item, né? Tá, recebi esse item aqui diferenciado, mas... Tá, o que que eu ganho com esse item aqui, véi? Sério Vê, não tô nem zoando, tá? De fato, eu não sei o que que eu ganho com isso aqui, tá? Tá, tô comprando esse aqui Ah, tô vendo, véi Nós temos isso aqui e isso, véi Eu quero ver aqui onde que tá o farm, sabe? Tem que ir a granada, véi Granada? Não tem até mesmo granada aqui no jogo, tá? E eu não tô nem zoando Tá, deixa eu pegar esse aqui, ó Armadura Tá, vou querer esse aqui, véi Eu tô desse jeito aqui Diferenciado, né? Deixa eu ver aqui, ó Eu vou vestir desse jeito Ué, não dá Ah, tem que clicar, né? Eu tô vestido aqui de exército E, véi Ué, o que que é isso aqui? Nós temos aqui as operações diárias Tá, tem um jogador aqui no meio, véi Deixa eu ver isso aqui, o que que é isso? Tá, acho que não é nada demais não, né? Acredito que não Tá, deixa eu girar isso aqui Não tem que comprar, véi E, véi, ele disse que eu tô indo Ele disse, falei no privado bocó E disse, se não, ele vai ver O que que ele vai ver? Ele disse aqui, meu Deus Doido, eles estão fazendo aí alguma coisa, tá? Bom, eles... Vêi, eles estão vindo aqui na minha base Não, é sério que vocês estão vindo aqui? Tá, deixa eu pegar esse aqui, véi E, doido, eu vou comprar aqui uns veículos, sabe? Ele vai ver o que vai acontecer Tá, eu tô escondido exatamente aqui, véi Ele não me viu mesmo, como é que é? Tá, eu tô com esse item aqui do jogo, ó Exatamente esse aqui E, véi Ó, ele tá vindo que nem bobo, não sei o quê E, tome Nossa, errei, doido Tome, doido E ele disse o que, doido? Ele disse, pare, eu vim em paz Vim em paz, né? Sei Ele disse, é sério, eu vim em paz Tá, você vim em paz, doido? E, como é que eu vou saber que isso é verdade? Sério? Ele disse que me deixe entrar na base, ok? É, vai lá, doido Eu disse que vá lá, né, doido? Tá, tá tudo bem Não, deixa eu ver aqui o que ele vai fazer, né, doido? Porque até eu quero ver isso aqui, sabe? Ele tá vindo aqui, não sei o quê, doido Tá vindo aqui na base Eu tenho até medo, né? E ele disse que, uou Ele, ele tá vindo aqui, não sei o quê, doido Vem, eu comprei isso aqui sem querer, não Tu tá, tá zoando, né? Ele disse que me dê Eu não consigo pegar Doido, esse aqui eu não vou não, tá? Eu disse que não, né? Olha só isso aqui, doido Ele disse que tinha que ser pobre Obrigado pela armadura Ué, ele tá saindo, véi Volta aqui, doido E tome E, doido, ele tá me xingando, sabe? Não, você viu o que ele disse? Do nada, ele começou a me xingar, tá? E eu não tô nem zoando E, doido, se ele me xingou desse jeito Isso quer dizer que provavelmente, véi Ele vai tentar vir aqui de novo, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui e comprar aqui o máximo que der, doido Eu tô vindo aqui E, véi, eu tenho que comprar aqui essas coisas, sabe? Tá, esses jogadores aqui Eles tão trabalhando aí, não sei o quê E, doido, eu vou comprar aqui mais dinheiro, sabe? Vou ter que fazer isso se eu quiser ficar melhor do que esses jogadores, sabe? Aí, comprei isso aqui, doido Aí, tô comprando aqui, não sei o quê, doido Nossa, tá ficando aqui muito top, sabe? Eles dão 30 dólares de dinheiro Tá, isso é muita coisa, doido E esse aqui, deixa eu ver, doido, ó Eles dão aqui 45, 35, véi Tá bom, né? Doido, investi aqui o máximo que deu aqui nessa parte, sabe? E, doido, tá dizendo pra eu vir aqui na frente Ô, o que é isso, doido? Ah, acho que é pra pegar aqui um avião, né? Ô, verdade, né? Tá escrito aqui avião, ó Tá vendo? Então, véi, isso aqui é literalmente pra pegar aí Um avião aqui no jogo, tá aí Eu não tô nem zoando, doido Não, deixa eu ver aqui no tab, véi Eu tô aqui com 23 mil de dinheiro Ele tem aqui 50 mil E esse outro, ele tem 7 mil, sabe? Não, na verdade, ele tem 24 mil, véi Ele ganhou isso aí do nada, sabe? E, véi, eu tenho que comprar aqui mais coisas, sabe? Ó, nós temos aqui as... Que que é isso? Ah, andar das barracas Tá, comprei esse aqui Vêi, eu nem sei o que que é isso aqui Mas eu tô comprando, sabe? Aí, comprei aqui, não sei o que Tá, nós temos aqui vidro e também luz Tá, depois eu pego isso aí, né? Ué, e o que que é isso aqui, doido? Nós temos aqui um card Não, não vou querer isso daí, não, tá? E, véi, ele tá exatamente ali, ó Tá vendo? Não sei se dá pra ver daqui, mas... Doido, ele tá lá, sabe? Ele não tá fazendo absolutamente nada na base dele E, véi, eu tenho que ver onde que tá aquele outro jogador Porque, véi, ele também tava me zoando, sabe? Tá, deixa eu ver, doido Eu consigo ver ele daqui, como é que é? Tá, essa aqui é a minha casa, véi Tá, mas cadê os inimigos, sabe? Ah, eu tenho que vir aqui Tá, eu preciso aqui de um exército Pra vir exatamente aqui nessa parte E dominar isso, sabe? Tá, é exatamente isso que eu vou fazer No caso, a minha base é exatamente aqui E eu tenho que vir aqui na frente, sabe? Tá, isso aqui eu acho que eu consigo, né? E, véi, eu preciso aqui de um barco Imediatamente, tá? Um tanque Tá, eu não tenho aqui nenhum veículo, como é que é? Não sei, os veículos, eles custam, véi, 35 mil Tá, eu vou ter que comprar isso aqui, né? Quanto antes, melhor, né? Tá, deixa eu ver aqui quanto que é Tá, eu vou comprar esse aqui, doido Aí, chegou, doido Meu Deus, não Olha só o avião aqui que eu recebi E, véi, ele disse aqui O pobre, ele tá evoluindo E ele disse aqui Vamos ter aqui na base dele Tá, eu tô vindo aqui na frente E como é que decola isso aqui? Nossa, que top Isso aqui é pra desviar aí dos mísseis, sabe? E, véi, eu tô vindo aqui na frente Eu tô vendo aqui o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que vir exatamente aqui E, doido, dominar tudo isso aqui, sabe? Tá, tem um jogador aqui E tome, doido Ó, tô vindo aqui, doido E tome! Tá, eu vou jogar uma TNT exatamente aqui Só pra zoar esse jogador, sabe? Ele não deve estar entendendo nada Do que tá acontecendo, né? Tá, eu vou jogar exatamente aqui a TNT Aí, joguei, doido Meu Deus Não, será que ele viu isso aí, doido? Tá, eu não sei se ele viu Mas deve ter visto, né? E, véi, ele disse aqui Que ele tá de avião E ele disse aqui Ele tá mesmo? É, sim, eu tô de avião, tá? Não sei se vocês perceberam Mas eu tô de avião aqui Eu tô vendo aqui Aonde que eu tenho que ir, sabe? E, véi, tem um banco ali Gigante, ali, verde No meio do nada, sabe? Eu tenho certeza que, véi Se eu ir naquele local Eu vou conseguir aqui Muito dinheiro, tá? Tá, eu tô vindo exatamente aqui Nessa base Aqui do Burkhaven Eu vou dar um jeito de Descer exatamente aqui Nessa parte Tá, eu tô vindo aqui dentro, véi Não tem pessoas aqui, né? Pelo visto, véi Eu acho que É um pouco mais difícil Do que parece, né? Porque, doido É um cofre, sabe? Nossa, tem um jogador Exatamente ali, ó Tô vendo E, tome! Ué, não consigo jogar Aí, consegui, né? Tô acertando aqui Ele perdeu, né? Deixa eu ativar isso aqui Oi, isso aqui é do Burkhaven, tá? Meu Deus, tá? Ele me viu aqui Eu tô jogando exatamente aqui Aí, eliminei E, doido Eu tô vindo aqui dentro Meu Deus Tá, isso aqui é difícil, véi Mas eu vou conseguir, sabe? Ou talvez não, né? Acho que, na verdade Eu não vou conseguir não, né? Aí, eliminei esse aqui Nossa, doido Não dá Realmente não dá pra vir aqui, tá? É muito difícil, tá? Realmente não dá, doido Aí, tô vencendo, véi E ele disse que Ele tá no banco sem exército Ué, precisa de exército Pra vir aqui, doido? Não dessa aí nem eu sabia Eu disse que precisa disso, véi Eu quero saber, né? E ele disse que Óbvio Nossa, não vou ler isso daqui não, tá? Mas ele me xingou aqui do nada, sabe? Tá, deixa eu ver, doido Onde é que eu tenho que ir? Tá, provavelmente Eu tenho que vir aqui dentro Mas... Quais as chances disso aqui dar certo? Ah, eu tenho que quebrar isso aqui, né? Deixa eu quebrar isso aqui, doido Aí, quebrei, né? Tá, esse aqui vai ser meio difícil Ele disse que Ele tá aqui, né? Eu tô aqui mesmo, tá, doido? Tá, deixa eu quebrar esse laser aqui, doido Aí, quebrei Meu Deus, tá Ele tá exatamente ali Aí, eliminei E tem outro aqui, sabe? No caso, esse guarda aqui Perdeu, né? Não todos eles perderam aqui Muito feio, tá, véi? Mas que que é isso? Dá pra quebrar aqui o alarme Aí, quebrei Porque daí, doido Eles não vão ter aviso aqui Que eu tô aqui, né? Aí, eu tô vindo aqui embaixo E, véi Ele disse que Olha a base dele Ele disse que Isso é a base dele Eu te juro Vê, eles tão zoando em minha base, sabe? O dinheiro, véi Eu vou querer, sabe? Aí, pegar aqui um dinheiro, véi Receber aqui 15 mil E, doido Eu vou ter que vir aqui Sem encostar aqui nos lasers Mas, eu sou um jogador de jailbreak Então, véi Eu te garanto que, véi Eu vou conseguir isso aqui Fácil, fácil, tá, véi? Aí, tirei aqui os lasers, doido Deixa eu pegar aqui o dinheiro Vê, esse jogo aqui Ele tá muito top, sabe? Nossa, tem pessoas, doido Tá, isso aqui vai ser mais difícil Do que parece, doido Tá, tem muitos soldados aqui, véi Aí, esse aqui já era, doido Eu preciso aqui de vida Imediatamente, tá? Tá, esse aqui, doido Já era, perdeu Nossa, eu perdi, doido E, véi Eles tão aqui na minha base Ou não tão, véi? Não, mas, eu não tô vendo aqui nenhum deles não, sabe? Ai, que aqui tá vermelho, né? Daí, eles não conseguiram vir aqui dentro Porque, véi Provavelmente, eles ficaram com medo, né? Tá, deixa eu pegar aqui e fazer uns upgrades E, doido Já tá até mesmo ficando aqui De noite, sabe? Eu preciso aqui de alguma coisa Que vai me dar dinheiro, sabe? Vem, tem um soldado Aqui vindo atrás de mim, sabe? Então, véi Será que ele vai começar a batalhar aqui Por causa de mim? Aí, vem aqui, doido E vamos sair daqui, sabe? Se ele conseguisse, né, doido Ô, soldado Seguinte, véi Tá, deixa eu ver aqui a loja de rebifes O que que tem, doido? Tá, ele me fez vir exatamente aqui nessa parte Ué, o que que ele quer que eu faça aqui, doido? É, tem essas coisas aqui pra pegar e não sei o que, doido Interessante, né? Tá, deixa eu pegar aqui meu dinheiro, véi Eu já tô aqui com 100 mil reais de volta, tá? E eu não tô nem zoando Nossa, mas eu não tenho robux aqui pra um avião, não, né? Um barco, véi Mas eu não consigo pegar esse aqui, não Aí, foi É, eu nem sequer tenho dinheiro aqui pro barco E nem sequer aparece aqui as coisas pra eu pegar, sabe? Então, de fato, essa aqui é minha base E, véi, eu tenho que aprimorar isso aqui o máximo que der, sabe? Aí, comprei esse aqui, véi Comprei esses dois pra melhorar isso aqui E, véi, eu disse que vão vir não E eu ainda disse aqui noobes Ô, véi Ele fica vindo aqui na frente Oxe, doido Mas, doido Será que não tem como fazer aqui um upgrade disso aqui, não? Eles estão muito ruins ainda, sabe? E, doido Eu tenho que fazer um upgrade lá em cima No piso inteiro, sabe? Mas o que acontece se eu clicar aqui? Ué, tem um botão aqui pra clicar Mas nem eu sei o que acontece, né? Doido Ele saiu voando, não Tá zoando, né? Vem, ele tá vindo exatamente aqui Tá, tô tentando acertar, mas Doido É meio difícil, né? Tipo, no mínimo, meio difícil Mas ele perdeu vida Ah Eu vi isso, doido Eu vi isso que você fez E, doido Ele disse que eu vim em paz É, ele vem em paz fazendo isso aí, né, doido Com certeza vem em paz, né? Não, ele... Ele tá vindo exatamente aqui, véi Tu vai ver, doido E tome Ó, o soldado Ele tá vindo aqui Não sei o que, doido Deixa eu pegar aqui meu dinheiro Tem que comprar aqui algumas coisas melhores, sabe? Deixa eu ver aqui um tanque Quanto que é, véi? Um tanque aqui, doido Tá aí, cadê os tanques? Aqui, ó, tô vendo, véi Ele é... Nossa, é rebirth Vé, eles custam aqui tudo rebirth, sabe? Tá, eu vou pegar esse aqui só pra zoar, sabe? Doido É um minicarro, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, doido Tá, eu tô aqui com meus itens Aí, eu tô com eles aqui Ô, soldado, vem cá Doido Tá na hora de vir aqui na base dele E estragar tudo isso aqui, sabe? Véi Eu vou fazer isso aqui pegar fogo, tá? Eu não tô nem zoando, tá, doido Não, deixa eu só ver onde é que ele tá, doido Avião do nada, sabe? Eu acho que ele nem sequer me viu, né? Enquanto isso, eu tô vindo aqui na base dele E vem, ele disse aqui Eu sou seu amigo, me ataca não E ele disse aqui Nossa, ele tá rindo aqui que nem doido, né? E ele disse, ele perde aí, bocó Ué, ele perdeu? Ele tá vindo aqui na frente, né? Eu tô vindo aqui também, doido Ele vai ter aqui um presente, sabe? Não, ele nem entendeu o que aconteceu, né, doido? E aí